Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para vender processos de coaching grupo. Como fazer para montar uma turma de 10, 15 pessoas pagantes para fazer coaching grupo com você? Eu estou gravando esse vídeo para responder a pergunta da Andressa. Ela faz parte do meu grupo secreto no Facebook de mentoria, onde eu estou sempre entregando vídeos, conteúdos, dando dicas de como fazer para ter sucesso na carreira como coach. Se você não me conhece ainda, eu sou o Polozzi. Nos três últimos anos como coach, o Impact tem mais de 10 mil pessoas presencialmente, através de palestras, treinamentos. Nos meus seminários de inteligência emocional, hoje eu tenho mais de 300 pessoas todos os meses. Eu fui um dos palestrantes do Profissão Coach 2016 ao vivo, para mais de 1.400 coaches ali palestrando, ao lado de Roberto Chinachick, Rodrigo Cardoso, Érico Rocha, Maurício Sampaio, Jerônimo Temer, Bruno Juliani, vários nomes aí. Paulo Abreu, vários nomes do empreendedorismo digital e desenvolvimento humano no Brasil. Então, se você quiser participar desse grupo de mentoria, entender como é que você faz para participar desse grupo de mentoria, fica até o final do vídeo. E nesse vídeo eu quero ensinar, então, como é que você faz para montar esse grupo, esse processo de coaching grupo, impactar mais pessoas ao mesmo tempo e ter um retorno financeiro maior com o mesmo tempo de trabalho investido. E no final desse vídeo eu ainda vou dar um presente para você poder já sair montando as suas turmas de coaching grupo. Você precisa fazer o seguinte, você precisa definir, primeira coisa, uma data para o seu coaching grupo. Então, você pega assim, se a gente está, vamos supor que a gente esteja em junho. Em junho você marca ali para começar o seu coaching grupo, então tem junho, julho, agosto. Você marca ali para uns 75 dias depois da data. E nessa data você se programa para fazer ali de 8 a 10 palestras. E como é que você faz essas palestras? Você promove palestras abertas, que você pega um local, promove essa palestra e convida pessoas. E você também oferece palestras em empresas, para amigos, conhecidos, todas as pessoas que você puder oferecer uma palestra ali de coaching, de transformação de vida, de alta performance, de resultados rápidos, de melhoria de clima organizacional, aquilo que você sabe falar, o seu nicho, onde você sabe ajudar pessoas. Você marca essas palestras, porque você tem que ter ali uma quantidade de 8 a 10 palestras, porque em cada palestra seria como se fosse uma sessão de coaching experimental, onde você vai dar conceitos, conteúdos e ferramentas. E você vai despertar o desejo na pessoa de fazer o coaching, dar continuidade. Aí você marcou essas palestras, você vai ali, cria uma estrutura de uma palestra, onde você entrega conceito, mas você já aplica uma ferramenta de coaching. Então se você, por exemplo, eu sou trainer da Abra Coach, a gente aplica a grande jornada, que é uma ferramenta de transformação já, de metas para a pessoa definir onde ela quer chegar, onde você elicia os valores da pessoa, e já também, já vende o processo ali. Então você vai aplicar, talvez, uma roda da vida, fazendo a pessoa tomar ações e objetivos. Então tem várias ferramentas aí que você pode aplicar, mas nessa ferramenta, o que você precisa criar na pessoa? Você precisa fazer ela tomar ações, para ela mudar a vida dela, para ela ter clareza dos objetivos, onde ela quer chegar. Então você pode usar um smart da vida. É fazer a pessoa ter ações. E no final você vai fazer a pessoa entender que se ela tiver a sua ajuda e a ajuda de um grupo se apoiando, todos juntos ali falando, um ajudando o outro, elevando o poder do grupo e o poder que é ter um coach auxiliando a pessoa, e aí você vai usando as estratégias de venda. Você pode pegar os meus outros vídeos, eu vou dar aqui uma forma para você receber meus outros vídeos, as dicas que eu dou, para você ir colocando ali formas de vender, despertar o desejo na pessoa, gatilhos mentais, formas com que ela fale assim, eu quero. E aí de cada palestra que você dá, por exemplo, se você der uma palestra para 20, 30, 40 pessoas, vai ter dois ou três ali que vão ter dois ou três que vão se interessar pelo seu coaching grupo. E aí no final você fala, olha, se você quer ajuda para atingir seus objetivos mais rápido, para estar com um grupo diferenciado de pessoas que vão todas se reunirem para atingir objetivos ousados, aí você fala do seu coaching grupo, olha, é data tal, vai começar tal, o valor é tal, a forma de pagamento é tal, e aí você mostra ali como que a pessoa faz. E aí sempre vão ter ali um, dois, três interessados. Então, se você tiver que seja um interessado, um ou dois em cada palestra que você der, se você deu dez palestras, já são ali dez, quinze pessoas, e você trabalhou dois meses para colocar essas quinze pessoas no seu coaching grupo. E a cada três meses você vai repetindo esse processo. Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu comentário, se fez sentido para você, me deu insights aí, está me ajudando, seus conteúdos estão me ajudando, deixa o seu comentário, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível, eu fico muito feliz quando eu leio um comentário, sabendo que eu estou ajudando, isso me incentiva a continuar gravando os vídeos. Eu deixei uma surpresa para você. Se você quer baixar, tem o Wilton Neto, ele é um parceiro meu, ele é o maior especialista em coaching grupos do Brasil. Hoje ele monta turmas de 14 pessoas, cobrando doze mil reais online isso. Então ele tem muita expertise, muita ferramenta, ele está dando muito conteúdo gratuito para ajudar os coaches que querem ter sucesso. e eu deixei um link. Se você estiver no YouTube, vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou se você estiver no Facebook, vai estar aqui em cima na descrição. Procura um link aí. Eu deixei um presente para você, que é sete formas, sete diferentes maneiras de montar um coaching grupo. As formas, as nuances, como é que você monta, situações diferentes, tem muito conteúdo legal. E também se você quiser conhecer o meu grupo de mentoria, e você participar, estar ao vivo comigo, participar de uma palestra online comigo, eu também deixei o link aí na descrição. clica, então vai ter dois cliques, baixa dois links. Baixa o e-book para você já começar a implementar o coaching grupo, como montar o coaching grupo, e também se cadastra para a minha palestra online. A gente vai estar ao vivo ali, e eu vou entregar muito conteúdo de qualidade para você. Vou trazer ferramentas transformadoras para a tua vida. Vou explicar ali como é que eu faço para conseguir colocar 300 pessoas em um seminário. Então, se você gostou, dá um curtir aí, deixa o seu comentário, compartilha, marca outros coaches, se você quiser, outros coaches que você queira ajudar. Nossa, ficou claro o vídeo aqui, saiu o sol, eu estou aqui na área gourmet da minha casa, saiu o sol, e ficou tudo claro, mas beleza, vamos que vamos, é o que tem para hoje, e eu não vou deixar de entregar conteúdo por causa disso. Então, aproveita aí, faz a sua inscrição, baixa o e-book, e se você quiser estar comigo, participando dos meus grupos, recebendo meu conteúdo, clica, participa da minha palestra online, e a gente vai se falar, vou responder as suas dúvidas. Então, te desejo muito sucesso, um forte abraço.